Fala, galerinha do YouTube, beleza? TG Walker Craft aqui, tudo bem? Pra você mais vídeo. E bom, galera, dessa vez a gente tá com mais vídeo da Minecraft, né? E seguinte, galera, sejam todos, muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de The Walking Craft, galera! Bom, galera, e no último episódio, como vocês puderam ver, a gente acabou morrendo, galera. Infelizmente, a gente morreu pra infecção, né? A minha barra de fome tava abaixo e a gente acabou morrendo, galera. Mas a vantagem foi que a gente não tá mais infectado, né? E que o nosso nível de sangue foi pro 100% também, galera, e tal. Então, agora a gente vai ter que ter bastante cuidado pra gente não ser infectado novamente, né, galera? E beleza, agora a gente vai descer lá, galera, de boa. Ótimo, a gente pega o nosso cantinho aqui, ó. Tá cheio de água, já vou beber água aqui, galera, só pra ficar garantido, né? E, mano, agora eu vou tentar ter o máximo de cuidado possível, né? Que, mano, esse modpack aqui não é brincadeira, não, galera. Caraca, velho, isso tudo demora e já era. Tá, enfim. Eu acho que eu vou fazer outro espada e outra picareta, galera. Porque o meu já tá quebrando, já. De boa. Aí já fica aqui, né, só pra, né? Só pra gente ficar garantido. Ah, eu acho que eu vou colocar... Eu acho que eu vou fazer... Terminar de fazer a parte lá de cima, galera, que eu ia fazer no último episódio, né? Só que faltou madeira. E é isso, manos. Agora a gente coloca essas coisas aqui de boa, né? Beleza. Beleza, a gente vem e faz essas madeirinhas aqui de boa, né? Na verdade, essa aqui, né? Tem que colocar lá em cima. Ótimo, deu 32. A gente já sobe lá em cima, já coloca lá tranquilamente. Beleza, só pra terminar isso aqui, galera. Só pra ficar direitinho, né? É isso aí, mano. A gente coloca aqui, ó. Beleza. E, galera, eu tinha que derreter um pouquinho de vidro pra colocar vidro ali também, né? Vai ficar na moral. E é isso, mano. Calma aí. Vou vir aqui, né? Calma aí, deixa eu ver se tem... Aqui, ó. A gente pega aqui, ó, nessas coisas. Beleza, coloca aqui. Ótimo. Agora eu deixei esse vidro derretendo, galera. Aqui é pra, né? Pra gente poder colocar a janela lá de boa, né? Agora eu vou pegar um pouquinho de cobblestone aqui. Pra terminar aquela porta lá. Porque, ó, aquela porta lá tá mal terminada, né? E é isso aí. Agora a gente vem aqui. Beleza, coloca isso aqui, ó. Ótimo. E eu acho que já tá safe, galera. Depois é só colocar uma portinha aqui, né? Algo do tipo. Depois eu vou colocar mais aquela grade de ferro aqui, né? Só pra, né? Só pra mim não cair sem querer ali, né? Só que eu não vou fazer isso agora. E, mano, eu tava pensando em sair pra pegar itens, né? Eu acho que eu vou logo ali, galera. Porque eu tô ligado que ali tem itens, ó. Tá vendo ele verdinho? Vou pegar aquele item ali de boa. Então eu vou me preparar bem, galera, antes disso aí, né? Porque, mano, eu não quero morrer, né? Beleza. Coloca a sniper aqui de boa. Minhas armas tão tudo carregadas, né? Ótimo. A gente vem aqui, ó. Aguardo que não vai precisar aqui. Beleza, manos? E é isso, né? Eu vou pegar essa aqui, né? Só pra, né? Vai que eu entre em alguma caverna ou algo do tipo. Beleza, galera? Aqui, eu já guardei umas coisas. E eu acho que já tá safe, galera. Acho que a gente já tá bem já, né? Pega isso aqui e... É só isso que a gente tem de comida? Ah, não. A gente tem mais comida aqui, né? Então eu deixo isso aqui e beleza, manos. Tá. Ah, galera. A gente tinha que fazer espada, né? Se eu não me engano, também. Caraca, velho. A gente vai precisar fazer espada e picareta, galera. Porque o meu já tá quebrando, né? Calma aí. Tá. A armadeira tá aqui em cima, né? Que eu guardei. Ótimo. A gente vem aqui, ó. Pega uma dessa aqui. Beleza. Pega aqui, ó. Será que tem stick aqui? Tem uma... Ah, tem stick aqui já, galera. Já pode fazer já. Não precisava nem... Não precisava nem fazer as paradas. Tá, mas enfim. A gente vem aqui e coloca isso aqui, ó. Beleza. Beleza. A gente tem uma espada pra picareta nova, né? A gente já pode usar aqui de boa já. Ótimo. Beleza, galera. Agora a gente já pode sair de boa, né? Só que mesmo assim a gente vai ter que ter bastante cuidado, né? E é isso aí, mano. A gente já tá um pouquinho safe, né? Agora a gente mete o pé daqui. E tenta achar alguns itens, galera. Eu não vou ir pra muito longe, não. Vou tentar lutear essa área aqui mesmo, né? De boa. E é isso aí, mano. Agora vamos sair. E vamos lá tranquilamente, galera. Com cuidado. Tomara que esse zumbi desgraçado não venha atrás de mim, né? Me matar. Ótimo aqui, galera. Tem um zumbi ali? Acho que ele não vai me enxergar, galera. Ou vai? Sei lá. E é isso, manos. Tá. Ah, galera. Eu esqueci de pegar aquela parada. O GPS, velho. Caraca. Tá, pessoal. Beleza, galera. A gente conseguiu a munição de uma arma que... Que é a melhor arma desse jogo, galera. Deu esse modpack, pra falar a verdade, né? Pra tentar matar esse zumbi. Beleza, matei. É uma submetralhadora, galera. Como vocês podem ver, tem 125 balas, né? Agora a gente só falta a gente usar... A gente usar, não. A gente achar a metralhadora. E olha os zumbis espanando lá em cima, galera. Ai, meu Deus do céu, velho. Tá, mas enfim, manos. Eu acho que eu vou vir um pouquinho mais pra cá, pra trás. De boa. Pra tentar continuar achando construção, né? Beleza. Eu acho que tem uma construção ali. Eu não sei se eu já lutei ou não. Eu acho que sim, manos. Ah, não. Não lutei ainda não, manos. Calma aí. Deixa eu matar o zumbi aqui, porque ele tá vindo atrás de mim. Que de boa. Não posso deixar ele me encostar muito, galera. Pra não ter chance de ser infectado, né? E é isso, manos. Mesmo com essa roupa de herói, a gente ainda tem chance de ser infectado, né? Tipo assim, velho. A chance é baixa. Só que... Não que a gente tenha chance, galera. Tipo assim, se a gente não tivesse com a roupa de herói, a chance ia ser bem alta. Muito mais alta. Mas mesmo assim, a gente tem chance. Beleza. A gente conseguiu... Ah, eu acho que eu tenho essa pistola, galera. Essa pistola aqui, a gente achou essa munição branca, né? Beleza. Eu já matei esse aqui também, né? Esse é o meu já morre, parceiro. Eu vou pegar essa carne podre só pra, né? Só se caso, acaba o meu pãozinho. Essa base aqui, eu já lutei. Ah, eu esqueci de pegar aquele lute ali. Calma aí, galera. Acho que eu vou pegar esse lutezinho aqui, hein? Não gosto de deixar lute pra trás, não. Calma aí. Eu já lutei aqui, só que eu esqueci. Beleza, pessoal. Ó. Caraca, velho. É a munição que a gente pegou, galera. A gente pegou a munição dessa sniper aqui, né? Se não me engano. Ah, não. Não é dela, não, galera. Acho que fosse mais nem a não, né? Mas, enfim. Eu vou tentar pegar os itens daquela... Dessa outra... Essa outra paredinha aqui, né? Se não tiver pegado já. Acho que eu já... Ah, não. Já peguei ainda não, galera. Caraca, velho. Na verdade, eu não peguei nada nesse deserto, galera. Meu Deus. Tá, acho que ela tá zumbi aqui de boa. Beleza. Ótimo. Vou pegar essa carne podre aqui, né? Que vai aqui, né? Beleza. Ó, uma garrafinha de suco. Só que essas paredinhas não precisam tanto, mano. Aqui. E, galera, eu ganhei uma roupa militar, velho. Caraca, mano. Vou colocar ela aqui, velho. Olha só, galera. Que da hora. Nossa roupinha militar, né? De boa. Beleza. Ah, mas a minha armadura de herói vai sair? Ah, tá de brincadeira, galera. Ah, velho. Que pena, galera. Nossa armadura de herói saiu, velho. Caraca. Ah, galera. Mas, mesmo assim, essa roupa aqui dá segurança pra gente. Olha a barrinha aqui, velho. Ah, mano. Mas eu queria ficar com a armadura de herói, galera. Caraca, velho. Ah, mano. Agora a gente vai ter que matar mais 50 zumbis pra conseguir novamente, galera. A armadura de herói. Caraca, velho. Não sabia, galera. Se eu soubesse que ele trocava de roupa, eu não teria colocado nessa. Eu coloquei pra experimentar. Mas, enfim, né? Fazer o quê, hein? Beleza. Vamos pegar nossas coisas aqui, hein? Ótimo. Continuar pegando aqui, hein? De boa. Beleza, galera. Manos. Olha o que eu achei aqui, velho. Caraca, galera. Achei a cura, velho. Agora a gente tá garantido, galera. Caso a gente seja infectado, né? Mas, beleza. Vamos tentar não ser infectado agora, porque eu não quero, né? Que de boa. Beleza? Beleza. Dropou uma maçã. Já é muito bom. Caraca, velho. Pega essa maçã aqui, né? Beleza, manos. Agora eu vou matar esse outro zumbizão que tá aqui. Beleza, galera. Outra roupa militar. Ótimo. Calma aí. Se a gente perder essa, a gente tem outra, né? Mas, enfim, manos. Caraca, velho. Olha só, galera. Essa roupa militar é bem legal também, né? Mas eu queria ficar com a de herói, manos. Mas, sei lá, velho. Ah, galera. Acho que a gente pode ficar com essa mesmo, vai. Acho que não tem nenhum problema, não. Caraca, muitos zumbis que tem aqui, galera. Acho que eu vou tentar fugir deles antes que minha espada quebre. De boa. Acho que eu não vou ficar... Eu vou tentar fugir deles pra pegar os itens, né? Acho que não é muito bom ficar tretando com eles o tempo todo, não, né? Beleza. Agora eu vou tentar subir aqui, de boa. Meu Deus. Acho que aqui tem bastante coisa, galera. Esses spawn aqui tem bastante, né? Beleza, galera. Achamos a sniper aqui que a gente achou munição, né? Ah, não, né, não, né, não. Ah, não. Na verdade, essa sniper aqui é a mesma que tá aqui, né? E é isso, manos. Caraca, velho. Finalmente a gente conseguiu achar a cura, galera. E essa parada aqui é... Explay, ó. Como vocês podem ver aqui, que dá pra gente pintar nossas armas e tal, galera. Pra deixar ela... Beber mais legal, né? E é isso aí, manos. Esse bagulho... Esse aqui é bagulho de leite vazio, né? Beleza. Aqui não vou precisar também. E é isso aí, manos. Agora eu vou guardar algumas coisas aqui na minha backpack. Pra não ficar tão cheio, né? E é isso aí, manos. Tá, depois eu guardo o resto das paradas. Agora, beleza. Um machadinho, galera. Já é muito bom também, né? Cadê? Aqui, ó. A gente aguarda aqui. Manos, eu queria achar muita metralhadora, velho. Que eu tinha falado pra vocês que eu achei essa munição aqui, ó. Ela é muito boa, galera. Muito boa mesmo, né? E qualquer hora eu vou acabar achando ela pra mostrar pra vocês. Beleza, manos. Agora a gente tem que descer, né? De boa. Onde foi que eu subi, galera? Calma aí. Onde foi? Ué, onde foi que eu subi, velho? Ah, foi bem aqui, galera. Beleza, manos. Ali tem bioma de neve. Só que eu não sei se aquele bioma... É aquele que... É... Que a gente pau nos mobs, né? Eu acho que não, galera. Acho que eu tenho quase certeza que não, né? Vou tentar matar esse bicho aqui de boa. Porque se eu descer aqui, eles vão me matar rápido, né? Ótimo. Caraca, velho. Mano, são muitos, velho. Caraca, galera. Olha o tanto que ele juntou. O que é isso, velho? Morre, seu desgraçado. Morre. Morre. Beleza, mano. Matamos. E tem mais um aqui escondido aqui embaixo. Ah, miserável. Você tá se escondendo aí pra mim... Pra mim descer e você me matar? É safado tu, hein? Aí, galera. Aqui, ó. Ele tava aqui embaixo. Que safado, velho. Ih, mano. Tá começando a ficar escuro. Eu acho que eu vou voltar pra minha base, galera. Porque não é muito bom a gente ficar... Andando por aqui à noite, não, né? Beleza, mano. Calma aí. Deixa eu matar esse aqui de boa. Beleza, mano. Será que esse bioma aqui... É aquele bioma aqui... É... Ah, não, galera. Eu acho que continua esponhando zumbi nesse bioma, velho. Ah, galera. Então, eu vou meter o pé. Vou meter o pé pra casa. Calma aí. Vou vir e voltar. Porque, pô. Eu acho que esse bioma aqui fosse aquele que... Que esponha nossos imóveis, né? Mas parece que não. Então, é isso, mano. Agora eu vou voltar pra casa, né? A gente conseguiu bastante itens, galera. Hoje a gente conseguiu até... Até ter uma cura, né? E que é muito bom. É isso aí, mano. Agora eu vou voltar pra casa e tentar não ser infectado, né? Pra gente não gastar a cura, né? Que essa cura tem que ser pra uma ocasião muito importante mesmo. E é isso, tá? Aquela ali... Aquela ali não é a nossa base, né? Nossa base tá mais pra frente. Vou vir pra esse canto aqui pra ver se tem mais... Mais coisa pra gente lutear de boa. Ah, tem, galera. Mais um aqui, ó. Será que eu já peguei as curas daqui? Ah, eu acho que na real eu já peguei, galera. Eu não me lembro, mas eu já deve... Ah, não. Ah, minha base tá aqui, galera. Eu achei que minha base tava pra lá, ó. Mas enfim, a gente vem... A gente entra na nossa base de boa. Caraca, velho. Já tô com fome já. Mas enfim, galera. Já fizemos bastante coisa, né? E os zumbis que tava aqui nesse buraco saíram, né? De vez em quando eles... Eles saem, galera. Eu não sei como, né? Mas eu acho que aqui é porque eu fico longe. Já cresceu dois triguinhos aqui, né? De boa. Beleza? A gente planta novamente, galera. E é isso, mano. A cada dia que passa... A cada dia, não. Na verdade, a cada episódio que passa... A gente vai progredindo um pouquinho mais nessa série, né? A gente vai conseguindo nossos itens de boa. Agora eu tenho uma maçã, né? Eu vou comer essa maçã, galera. Beleza? Eu comi pra encher um pouquinho mais a nossa vida, né? Agora, galera. Eu vou guardar com muito carinho essa cura aqui, galera. Eu vou deixar ela bem aqui, velho. Na verdade... É, galera. Eu acho que eu vou deixar bem aqui, né? Que ela é um item muito raro. Essa munição também é bem rara também, galera. Eu guardo essas coisas aqui, ó. De boa. Na verdade, eu vou guardar o resto das paradas aqui e tudo. E, mano, esse de baú tá ficando lotado, né? Não tá dando pra guardar todas as coisas. Então, acho que eu vou pegar mais um pouquinho de madeira. Eu vou fazer mais um baú duplo, galera. De boa. Vem aqui no nosso crafting table, ó. Ah, não. Já tem madeira aqui, já? Posso fazer um baú duplo aqui, de boa. Beleza. E, mano, esse baú aqui... Eu acho que eu vou deixar aqui embaixo, velho. Acho que eu vou deixar aqui em cima, não. Porque aqui já tá muito cheio. Ou não, velho. Ou então eu vou colocar aqui em cima desse aqui, ó. De boa. Ah, não, velho. Só que se eu colocar aqui, não vai dar pra mim abrir o baú, galera. É, eu vou deixar aqui embaixo mesmo. Acho que eu vou deixar nesse comoduzinho aqui, galera. Que tá vazio, ó. Aí fica aqui, de boa. A gente já pode pegar a hora que a gente quiser, né? Aqui, a gente guarda todo o resto dos itens aqui. E é isso aí, mano. A gente conseguiu bastante coisa, né? A gente conseguiu roupa militar, cura, munição e tal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra fazer, galera, antes de encerrar esse vídeo. Acho que não, velho. A plantação já tá safe. Porque ali a gente tá quase terminado, né? Ah, a gente tinha que colocar vidro aqui, galera. Só que eu acho que eu vou fazer isso no próximo episódio, né? Beleza. Deixa eu só dar uma olhada pra ver se o vidro tá pronto, né? Ah, achei que o vidro tava ali, mano. E é isso aí, mano. Já vou deixar o vidro aqui de boa já, né? Que é o que eu vou usar ele no próximo episódio. E é isso aí, manos. Bom, galerinha, foi isso aí, né? Espero que tenha gostado, pessoal. Se gostar desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ok, manos? Nesse episódio aqui a gente progrediu pra caramba, né? Finalmente a gente conseguiu achar uma cura. A gente achou essa roupa militar aqui que eu achei bem daorinha também, galera. E, manos, eu acho que eu vou ficar com essa roupa militar, galera. Porque ela dá o mesmo nível de segurança do que a roupa de herói, né? Eu acho. E eu até que achei ela bonitinha, galera, e tal. E eu achei a outra munição também, pessoal. Da melhor arma desse jogo, né? Da submetralhadora. Que eu ainda vou ter que achar ela. E é isso aí, mano. Se vocês curtiram esse vídeo aqui, já vai deixando seu like aí, tá, pessoal? Que é muito, mas muito importante mesmo, né? E pra ver se vocês realmente estão gostando. E até a próxima. Valeu. Fui! E aí E aí E aí